Olá, gente! Tudo bem? Faz tempo, hein? Mas olha, valeu a pena esperar. Porque esse livro, esse livro que eu escrevi, eu vou lhe contar um caso. Ele é sensacional. É muito bom mesmo, foi eu que escrevi, mas é sensacional. Quer dizer, ele é tão bom que dá a impressão até que não foi eu que escrevi. Porque quando eu leio ele, eu tenho a sensação, assim, de novidade. Porque a história é muito envolvente. Eu fico imaginando, ah, se alguém fizesse um filme dessa história. É muito legal. Vou ler o que está escrito primeiro aqui, tá? Isso aqui não foi eu que escrevi, não. Foi editora. Pode um relógio aproximar duas gerações tão distantes? Um relógio com a bandeira da Inglaterra muito grande e que sempre some e reaparece nos lugares mais diferentes? Isso é que vamos descobrir na obra Peretérito Mais Que Perfeito, Livro de Ângela Carneiro, que se diverte em fazer o texto dançar entre diferentes épocas e gerações. Num pretérito mais do que perfeito, como já anuncia o título. Leia o livro acompanhando o tempo, mudanças e amores de Helena, Letícia, Cássia, Clarissa, Tadeu e Bruno. E seguindo o estranho e grande relógio. Então vamos lá, vamos entender o que é isso aqui. Aqui a capa, foi o que fiz também, tá? Foi o que eu ilustrei e fiz. Então você vê o seguinte, aqui você tem o título, aqui você tem um relógio grandão, que está sempre marcando essa hora. E você tem aqui a bandeira da Inglaterra, aqui você tem a bandeira do Brasil. Mas aqui eu coloquei com amor, ordem e progresso. Não só porque eu acho que a bandeira... Ai, estou com calor. Que a bandeira devia ser assim mesmo, tá? Com amor, ordem e progresso. Como também pelo fato de que eu falo sobre positivismo nesse livro. Por quê? Como diz aí a introdução, o que eles escreveram, olha só, ele fica em pé. Lá não dá pra ver, mas fica em pé. São duas jovens. Então aí você diz, é um livro juvenil? É, nesse sentido é. É um livro que uma pessoa que tenha 13, 12 anos vai poder ler e vai se encantar. E a de 20 anos também, a de 30 anos também, a de 40, de 60, etc. E eu então, que estou fazendo 70 anos, me encantei a escrever, né? Se eu me encantei a escrever, é claro que ele é pra todas as idades. Porque senão eu não gostaria de escrever. E esse livro é aquele tipo de livro que eu escrevi, porque é o livro que eu gostaria de ler. Por quê? Ele tem uma história. É uma história. É uma história que você vai, você acompanha, você quer saber o que aconteceu. O que que isso vai rolar. E ao mesmo tempo, ele tem conhecimento, tem conteúdo. Porque eu fiz muita pesquisa. Eu li toda, aliás, está até aqui. Os livros ali, ó. Hoje eu vou levar aqui, ó. Tudo que tinha da história da vida privada no Brasil. E também na Inglaterra. Porque ele vai pra Inglaterra e vai pro Brasil. Ele meio que flutua... Ai, está estranho isso aqui. Ele meio que flutua nos dois países. Então, aqui começa o livro. Vou ler aqui o início. Aliás, aqui o início, eu escrevi o seguinte aqui de Wittgenstein. É, não é pouca porcaria não. A solução do enigma da vida no espaço e no tempo encontra-se fora do espaço e do tempo. Pensa aí durante um mês, depois a gente volta a conversar. Vou repetir. A solução do enigma da vida no espaço e no tempo encontra-se fora do espaço e do tempo. Outra, de Bachelard. O tempo é uma realidade comprimida entre um instante, entre dois nadas. Pode pensar a respeito também, depois a gente volta a conversar. Então, começa o livro aqui, nessa ilustração daqui, que é meio infantil, propositadamente, tá? Porque, na realidade, esse tempo que aparece é uma trajetória de crescimento das duas jovens em tempos diferentes. Então, existe uma jovem, a Cássia, que está no dia de hoje, no universo carioca. Existe uma outra jovem, que é a Letícia, que está em 1860. Também carioca no meio do Rio de Janeiro dessa época. Começar a falar da Letícia. Quem é a Letícia? Letícia era colega de quarto de Helena. Sabe que Helena é essa? Exatamente. A Helena de Machado de Assis. Quando eu estava relendo a Helena, há alguns anos atrás, muitos anos, eu estava relendo e percebi que era interessante, porque a mãe da Helena se chamava Ângela. Então, volta e meia, a Ângela estava lá. E uma coisa que eu acho muito interessante do Machado, é que ele tem a história, mas ele tem o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro faz parte da história dele. Ele sobe lá dentro, não sei das quantas, ele vai não sei pra onde, pega a esquina, não sei da onde, pega o bonde, Santa Teresa. Ele viaja pelo Rio de Janeiro. Esse livro daqui é a mesma coisa. É um tributo ao Machado de Assis nesse sentido. Porque a Cássia faz um passeio pelo Rio de Janeiro. Vocês vão ver que ela está em Botafogo, mas ela era de Copacabana, e depois ela vai para a Lagoa, para a escola. Aí depois ela vai para a Penha, ela vai para a Barra da Tijuca, ela vai para o centro da cidade. E aqui eu tenho umas pessoas a homenagear também. Eu homenageei uma pessoa que é real, que se chama Ana, que ela trabalha na Biblioteca Nacional. Porque eu tive que ligar para ela, eu liguei e ela me atendeu, e ela, não me lembro mais se foi por e-mail ou se foi por telefone, uma pessoa que eu não conheço. E ela me deu as dicas da pesquisa na Biblioteca Nacional, no caso que eu estava inventando. Então, a Ana existe aqui dentro, tá? Aqui também. E eu também estou aqui, porque Machado de Assis também está aqui. E Machado aparece tanto nessa história de Helena, quanto quando Cássia vai ter que estudar Machado para o colégio. A gente tem o tempo inteiro uma comparação de como é que acontecia em 1860 e como é que acontecia em 2023, como é que acontece. Como é que é o carnaval das duas épocas, como é que é o Natal dessas épocas, como é que é o namoro dessas épocas, como é que são as escolas dessas épocas, quais são as questões que envolvem essas duas jovens. Se existe uma menina que está paquerando o namorado dela, existe outra que está paquerando o namorado da outra também. Como é que isso é resolvido? Quem são essas... Então, existe um paralelo na vida dessas duas criaturas. E uma sente a presença da outra. E aí, por que ela sente a presença da outra? Esse, você, leitora, é que vai responder. Olha, eu garanto que você vai ler esse livro e vai ficar intrigado. Vai, aquele, como em inglês fala turn pages, né? Que você vai virando, virando as páginas. Então, eu vou aqui dar alguns trechos para você ver. Vamos começar aqui com o início do livro. Ah, mãe, meu urso não. Chorando em gol, Cássia, olhando para o enorme urso cor-de-rosa que sua madrinha tinha trazido da Disney para ela há quatro anos. Não cabe, Cássia. Não cabe. Mas nem um lugarzinho na garagem. Não, Cássia. Dá para uma creche. Você está grande demais para ter um urso de pelúcia. E ele é grande demais para ter você. E vai passando. Passa, 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 que esse bicho está travancando o cachote. Cássia chegou a pensar em telefonar para a avó. Talvez ela encontrasse o lugar para guardar o urso também. Olhou as caixas escritas Casa da Vovó. E viu que era pedir demais. Ela já estaria guardando praticamente todos os seus livros. Um urso de pelúcia de quase dois metros de diâmetro estaria fora de cogitação. Seu irmão I vinha carregando prancha de surf, skate, bicicletas. Para ele, tudo estava bem arranjado. Pois o novo prédio tinha lugar para guardar essas enormidades. Novo prédio. Então, Cássia está saindo de Copacabana, onde ela vivia. Num apartamento no bairro Peixoto. Um apartamento amplo de dois quartos. Assim, feito o meu. Amplo de dois quartos, tá? E ela está indo para esse apartamento de três quartos em Botafogo. E é um desses edifícios. Foi, inclusive, isso que me motivou a escrever. Eu vi uma propaganda de um apartamento de três quartos, cinquenta metros quadrados. Eu fiquei assim... Como é que as pessoas vivem nisso? Porque hoje é essa nova tendência, né? É o minimalista. Então, você faz assim em lugares pequenos. E aí você tem ambientes comuns. Então, as pranchas de surf, as bicicletas e tal. Fica tudo num bicicletário, pranchário. E o edifício tem sauna. Tem área de lazer. O edifício é todo transado. E os apartamentos pequenininhos. Pra você não viver dentro do apartamento. Já que hoje, a gente está vivendo sempre no celular. Então, a gente está quietinho ali. Não precisa de tanto espaço. Né? Imagino que seja isso. Eu não sei, sou velha. Não preciso mais nada disso. Graças a Deus. Então, eu gosto de dançar. Então, tem que ter espaço. Imaginou? Eu, na época da pandemia. Não sei se vocês lembram. Eu era um pequenininho. Mas, ótimo. Deu certo. Então, aqui, tem essa discussão sobre arquitetura. Tá? Essa questão. Que não é uma discussão pra gente pensar sobre moradia. Sobre estilo de vida. Aí, você vai dizer. Então, é um livro pra jovem mesmo. Não necessariamente. Porque eu lido com problemas graves. Com questões. Não vou dizer que é problema. Questões graves. As questões que nos envolvem a vida inteira. Eu, como eu falei há pouco. Eu vou fazer 70 anos ano que vem. E eu não sei se eu sou madura ainda. Olha que coisa ridícula dizer. Mas, é verdade. Eu ainda tenho questões que eram as mesmas que eu tinha às 14. Então, eu lido com questões. Vai ver avião. Então, o que acontece? Quando eu tinha as questões que a gente lida, continua lidando com elas. Aqui, no caso, a mãe da Cássia meio que entorna um pouco. Então, ela tem essa questão da substituição, da amortecimento da dor. E que dor é essa? É uma dor? Porque ela tem... Não. Dor da existência. Você não necessariamente precisa estar passando por um momento grave. No momento, eu estou passando por um momento muito grave. E aí, a gente vê qual é a diferença de uma coisa por outra. E a gente vai lidando com essa dor. Enfrentando a dor. E algumas pessoas, como diz o Chico Buarque, que ele fala, mas também tem o cigarro na música para ajudar. Fernando Pessoa também fala disso. Enquanto destino, o meu conceder, eu continuarei fumando. Então, a gente lida com a dor. Das nossas formas de lidar com a dor. E essa é a maneira que é a mãe da Cássia. Então, a mãe da Cássia também tem um protagonismo nessa história. E não é só ela. Aí é que veio o grande barato da escrita. Vocês lembram aquele outro livro que eu escrevi, do circo? Quando terminou o livro, eu fiquei com uma saudade das personagens. Porque é tão bom criar pessoas tão incríveis, tão maravilhosas. Porque a gente sente assim, meu Deus do céu. Se essas pessoas incríveis, fantásticas, criativas, eu sou capaz de dar voz a elas, é porque elas estão um pouquinho dentro de mim, né? Aí a gente fica felizinha de ter essas pessoas. Aqui, a mãe da Cássia é uma pessoa que tem uma questão. E que durante... A gente depois até torce por ela, né? O que vai rolar. E ao mesmo tempo, aqui nós temos uma outra questão... Outras pessoas, porque nesse prédio que elas estão morando, tem uma vizinha, que é uma senhorinha. Uma senhorinha já mais idosa, que tá já de cadeira de rodas e tal, e que precisa de acompanhante. E tem um namoradinho da Cássia que ela conhece lá, e que é cuja mãe, é uma viúva, que acaba que ajuda muito essa senhora. E essa mãe também é maravilhosa. Então, essa senhora e essa mãe são pessoas assim... São personagens muito legais, originais. Então, você vê. Eu li aqui o início de como é que começa o lance da Cássia. Agora, vamos ver como é que começa a questão da Letícia. Aí, olha só. Aqui, você vê que aqui a ilustração já traz o relógio, o boleto, já tem uma coisa mais suave, né? Porque essas ilustrações eu fiz assim, pensando mais no símbolo das coisas. Letícia não se conformava. Abraçava a amiga Helena, que iria embora. E agora? Como faria sem a melhor amiga pra confidenciar? Jura que me escreve? Jurar não posso, mas prometo, claro. Sempre que tiver portador, enviarei uma carta, e espero receber muitas cartas suas. Contituo de tudo mesmo que acontece no colégio e na minha ausência. Ah, Helena, você sabe exatamente tudo que vai acontecer. Nada, absolutamente nada. A vida aqui é a mesma, sempre, nada acontece. Mas você vai me contar esse nada, assim mesmo. Promete? Prometo. Helena, se você leu o livro Helena ou lembra dele, começa o livro com a Helena saindo da escola, né? Ela vai pra um dar aí, aí. Mas qual é a questão de Helena? A questão de Helena é se apaixonar por um rapaz que não é irmão dela, mas que no papel é. Porque ela é filha da Ângela com alguém. E um cara que namorou a Ângela, um coroa lá, gostou dela, gostou da mãe dela, e adotou, botou no papel, pra ela não ser uma filha de mãe solteira. Adotou ela. Então ela vai lá pra um dar aí e ela se apaixona por esse irmão. Olha que droga. E eles não podem, porque no papel eles são irmãos. Isso vira incesto, sem ser. Essa é a questão de Helena, né? Que não é a questão delas. A Letícia era muito amiga de Helena. E então aqui nós temos essa amizade. Como é que você, numa época sem telefone, como é que você se comunica por telegrama, por cartas? Essa comunicação, como é que é feita? Como é que são os casamentos arranjados? Como é que tudo isso... Por exemplo, o Pedro II. O Pedro II aparece na história. Ele aparece nos dias de hoje na escola Pedro II. Que essa aí é a única licença poética, entre aspas, que eu me permiti. Porque eu coloco a Cássia ingressando no Pedro II. E normalmente esse ingresso não é feito dessa forma que eu coloquei. Mas ele aparece na história. É porque Letícia vai ao baile, que o Pedro II, o imperador, estava lá. Eu falo sobre a escravatura. Foi uma coisa que eu pesquisei bastante também. Porque eu vejo que há muitas... Para mim foi muito surpreendente saber como é que era a Lida na época da escravatura. Porque como a gente é ignorante, ele não sabia quase nada. Então, aqui eu coloco a Belinha, que é a escrava. E a Belinha, ela... É escravizada, né? E aqui a Belinha, ela fala sobre... Ela se coloca, né? Na história. E eu falo também sobre Nízia Floresta. Nízia Floresta é uma educadora brasileira que nós sabemos pouquíssimos dela. Você vai para a França, ele sabe mais do que a gente. E Nízia Floresta teve um lancezinho com Augusto Conte. Por isso é que eu aqui, não lembro positivista, eu acrescentei a palavra amor. Que também para mim, acho que tinha que ser. Acho que a gente tinha que botar amor na nossa bandeira. Não ia ser demais? Eu ia ter muito orgulho de dizer que a minha bandeira tinha a palavra amor nela. Enfim. Olha, eu vou colocar embaixo onde você pode encontrar. Você pode encontrar na Amazon, como e-book. E você pode encontrar nas lojas americanas. Você pode encontrar na... Leia um livro. Você pode... É isso, é. Você pode encontrar no submarino. Tá bom? E eu prometo a você que você vai gostar. Se eu gosto, se eu gostei de escrever, você vai gostar também. Porque é uma história muito intrigante. Eu sei, vê só. Eu falei, falei, falei e não falei do relógio. O relógio aparece tanto para a Cássia quanto para a Helena. Aparece para ambas. E aí a trajetória, quer dizer, o mote do livro é o tempo. E aí vocês vão saber como é, como é que foi as questões, né, da libertação feminina. As coisas que a gente passou. O direito ao voto. O voto... Tá tudo aqui, ó. Ah, mas você fala tanta coisa e o livro é tão pequeno. Pois é. Eu sou sucinta pra fazer assim. Aguardo você aqui. E aí você lê e me fala. E pode falar mal. No livro, não. Pode falar mal. Que droga. Eu detesto isso aqui. Porque eu gosto de ver as opiniões. A opinião é um negócio que me interessa muito, assim. Coisa que a gente, assim, tem certeza que coisa tá boa, né. Aí chega alguém e fala. Ah, eu não gosto disso não. Detesto. Tá bom? Aguardo. Bye, bye.